e conhece alguém que vai operar a catarata ou mesmo acabou de operar e quer saber quais são as melhores informações de cuidados do pós-operatório vem comigo que hoje você vai descobrir Olá seja muito bem-vindo eu sou Cláudia Delclaro oftalmologista e criei esse canal para você para você que é preocupado com seus olhos para você que definitivamente quer aprender como cuidar melhor deles pois é aqui que você encontrará as melhores respostas então se ainda não é inscrito não perca tempo inscreva-se agora mesmo e clique no Sininho porque toda semana são três vídeos novos e venha fazer parte da maior e melhor audiência de oftalmo do Brasil você lembra o que é a catarata catarata é opacificação do cristalino o cristalino é a nossa lente natural dos olhos então ao longo da vida esse cristalino igual cabelo branco vai ficando mais opaco mais esbranquiçado ou seja todas as pessoas uma hora ou outra terão a cirurgia que se chama faco emulsificação hoje está muito moderna muito avançada muito tranquila para o paciente é um procedimento ambulatorial em que você chega aqui na clínica opera volta imediatamente para sua casa é um procedimento que leva cerca de 15 a 20 minutos realmente muito rápido e muito tranquilo para o paciente se submeter a essa cirurgia mas de fato você não pode banalizar a cirurgia de catarata os cuidados no pós-operatório são fundamentais para que você não tenha nenhuma complicação para que você não tenha nenhuma infecção então se você gostou desse assunto se era exatamente isso que você estava procurando já vai me deixando muito joinha muito like muito coraçãozinho e fica comigo até o final desse vídeo que as informações são importantíssimas então vamos lá vamos começar do começo você acabou de fazer a essa cirurgia está chegando na sua casa é natural que você esteja com fome pois você vai estar saindo do jejum não coma muito rápido porque às vezes a pessoa ficou com muita fome muita sede e vai literalmente com muita sede ao pote e pode acabar enjoando então a gente fala para você ir saindo do jejum devagar pode comer o dia inteiro mas desde que em pequenas quantidades e aí você vai dando intervalo de tempo para que você não enjoe porque você fazer uma cirurgia dessa e de repente você vomitar não seria nada adequado porque a cirurgia de catarata é uma cirurgia em que você não leva pontos a incisão o corte da cirurgia é muito pequeno é cerca de 2,75 3 milímetros então realmente não é necessário pontos mas se você fizer um aumento da pressão intracrâniana como uma ânsia de vômito de repente muita tosse muito espirro logo depois da cirurgia esse corte pode se abrir então você já vai tomando esses cuidados para que você não passe uma náusea aí logo depois da cirurgia é normal também pela sedação você se sentir um pouco sonolento e aí pode dormir à vontade dormir com a cabeça para cima ou para o outro lado hoje nessa primeiro dia nessa primeira noite você não dorme em cima do olho operado você dorme para frente com a cabeça com a barriga para cima ou para o outro lado sem dúvida alguma a sua função mais importante no pós-operatório é usar os colírios recomendados os colírios são de antibiótico e de anti-inflamatório eles são fundamentais para prevenir inflamação no pós-operatório para prevenir infecção então estes colírios devem ser usados direitinho de acordo com a recomendação você pode colocar um despertador no celular ou você pode colocar aplicativos que lembram o horário de você tá pingando o colírio e aí você deve fazer essa tabelinha dando um intervalo e de mais ou menos 10 a 15 minutos entre um colírio e outro e você vai usar um todo o seu período de vigília a hora que você for dormir deitou apagou a luz não precisa ficar continuando naquela naquele intervalo de horários dorme tranquilamente a noite toda o tempo que você tá acostumado a dormir porque afinal o descanso é muito importante também para sua recuperação e aí a hora que você acordar você vai começar tudo de novo esses colírios você vai usar em torno de 40 dias e vai usar de acordo com a recomendação do seu médico intervalo de horários e tal é muito importante que o colírio seja novo você sabe os colírios eles têm um prazo de validade após aberto normalmente é de 30 dias então principalmente para um olho operado você tem que pegar um colírio novinho não use colírios antigos não use colírios velhos uma informação também fundamental com relação ao uso do colírio é que você vai pingar o colírio no olho você pode puxar essa parte aqui de baixo para aumentar o espaço olha para cima e pinga assim de longe não encosta o bico do colírio no olho porque encostando ele no olho você pode contaminar o colírio então pinga de longe outro cuidado é que para secar o restante o que escorrer você usa sempre um lencinho descartável um papel higiênico um lencinho de papel mas não usa lenço de pano eu já soube de pacientes no pós-operatório que secavam o colírio com lenço de pano e aí secava o colírio assuava o nariz e aí usavam aquele mesmo lenço por dias e acabaram tendo infecções graves no olho então você não pode fazer isso para secar é somente um lencinho descartável e agora você tá perguntando então tá bom beleza o colírio já vou usar vou fazer a programação vou fazer tudo direitinho mas e agora o que que eu posso fazer o que que eu não posso fazer como eu já te falei a incisão da cirurgia é muito pequena e não é dado pontos então o cuidado e muito importante que você tem que ter é que você não possa pode fazer força nos primeiros quinze dias de cada olho então quais tipos de força fazer musculação fazer academia fazer um exercício muito forte levantar uma criança do chão pegar no colo é transportar aqueles galões de água que você vai pegar e vai fazer aquela força vai aumentar a pressão intracraniana sacolas de mercado muito pesadas então esse esforço você não pode fazer aí alguns perguntam assim ah então eu não posso olhar para baixo eu não posso fazer esse movimento olhar para baixo não tem problema nenhum o que você não deve fazer é se abaixar virando assim para frente mexendo somente a coluna porque aí é a hora que você subir você vai fazer esse aumento da pressão intracraniana se caiu alguma coisa no chão você vai se abaixar agachando dobrando as suas pernas sentando lá atrás sabe como agacha fazendo um agachamento porque aí você pega o objeto e sobe fazendo essa força no quadril nas pernas e não a força no abdômen aqui na cabeça entendeu é o importante é que você não faça um aumento da pressão intracraniana mas olhar para baixo na cirurgia de catarata não tem problema nenhum outras atividades como computador celular não tem problema nenhum você pode ficar à vontade o que você não pode fazer também dentro de 30 dias é mergulhar você não pode mergulhar em piscina no mar em banheiras de casa porque isso pode causar alguma contaminação ah e você também não deve molhar os olhos nas primeiras 24 horas horas da cirurgia não lave o rosto e se for o caso de tomar o banho só daqui para baixo poupando o seu rosto ah e o fundamental também é compareça as visitas agendadas pelo seu oftalmologista e em caso de qualquer dúvida se você sente dor seu olho começou a ficar vermelho alguma coisa diferente não hesite em procurar o seu médico imediatamente quanto a dirigir não há problema como não fazemos os dois olhos no mesmo dia você já pode dirigir assim que você se sentir confortável não há nenhuma restrição gostou dessas dicas gostou dessas informações tenho certeza que elas vão te ajudar a passar um pós-operatório maravilhoso e logo logo estar usufruindo todos os benefícios que a cirurgia de catarata nos traz hoje se você ainda ficou com alguma dúvida deixa aqui para mim nos comentários você sabe eu adoro responder você um grande beijo e eu te vejo no nosso próximo vídeo tchau tchau